É Brasil, Conexão, Geneve É o Giovanni, a Jô e o Júnior, a Drede Evidons Music, Derexão Distante do mundo, eu procuro você Não tem como explicar o que não se pode entender Ei, mesmo assim você me sente, nunca vai estar só Saiba ouvir seu coração, sempre quero ser o melhor Nunca teve distante, Derexão, nunca teve distante Nunca foi distante, nunca foi distante de você Nunca teve distante, Derexão, nunca teve distante Nunca foi distante, nunca foi distante de você Ô meu filho, o que tem medo? Ô meu filho, fale comigo Não precisa de lápis nem folha pra escrever É só falar o dia que eu irei te responder Ô meu filho, o que tem medo? Ô meu filho, fale comigo Já sabe que catar não tem como enviar Mas é só me chamar, me louva, Babilônia Não pode parar, não vou sempre te agradar Mas pode crer, vou lá estar onde eu sempre estive Ô meu filho, nunca teve distante Seu mundo, que nunca teve tão distante Eu nunca fui distante, nunca fui distante de você Nunca teve distante, nunca foi distante de você Ô meu filho, Bob falou Estou brilhando, olha pro céu, por favor Eu escuto o seu louvor Estou onde quiser Mas tem que ter fé Pra encontrar o amor O amor e a paz de ti Eu vim aqui tão longe, eu fui te procurar E quando vi, eu me achei e te encontrei Medo do sobrenatural, do desconhecido Tudo escondido, agora faz sentido Ele é o poder natural Ele é de ar Como lhe quiser chamar Que nunca, 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 nunca Teve distante de você Ô meu filho Derexão Deve dar os pisete Nunca teve distante de você Ô meu filho